Tu podes dizer duas coisas. Tu podes dizer isso e a gente não está me perguntando. Pingo água. Beto xunguejo. Definde. É o meu namorar. Exatamente. O que é que estou a fazer então? Posso cortar o cabelo? Pelas ombros? Para quê? Tu também tens? É isso. Só que nós podemos ver imediatamente. E ainda podemos tirar uma conclusão. Que conclusão é que podes tirar? Ainda antes de olhar para a direita.